Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeo de sinistreza pra vocês com algumas atualizações do Free Fire, inclusive do sorteio, cara, que vai ter aqui no canal amanhã Então galera, a parada é a seguinte, cara, antes de eu começar a falar tudo pra vocês eu queria aquela sua ajuda, eu queria aquele like, meu irmão, mil likes nesse vídeo é o nosso desafio, então eu duvido você conseguir dar like nesse vídeo aí de olho fechado, malandro se você conseguir de olho fechado, você diz aqui embaixo, eu consegui porque eu vou curtir seu comentário, eu vou dar like no seu comentário, eu vou dar uma olhada no teu canal e é nóis, aproveita, se inscreve, malandro, pra eu ficar como? Que nem patroa malandragem é, patrão, né? Vai se inscrever aí pra eu chegar logo a um milhão, falta pouco pra chegar a um milhão eu quero essa placa, meu irmão, então se inscreve aí Galera, olha só, não muita coisa, vocês já viram que mudou aqui o layout eu já tinha avisado sobre esse layout novo aí, se vocês não viram no vídeo aqui em cima eu já expliquei sobre isso, e algumas coisas chegaram novas, então vou mostrar pra vocês as coisas que chegaram chegou o pacote Eremita Místico aí, onde você pode rodar se você ainda tem aquelas paradinhas aí, os teus chiques de diamante que você conseguiu de graça dentro do Free Fire, que eu já expliquei em alguns vídeos aí você aqui, pode tentar pegar o Eremita, beleza? a outra coisa que chegou aqui, ó, no evento Redenção, ainda não atualizou as coisas mas nós sabemos tudo que tá pra vir, certo? inclusive aqui vai vir o facão também, os tokens e tudo mais porém, aqui na recarga, eles habilitaram o seguinte eles habilitaram esse olho de gato muita gente pode ter esse olho de gato aqui porque ele foi dado algumas vezes então se você já tiver o olho de gato, cara, guarda ele aí porque eu já vou explicar onde você pode utilizar a Garena já tinha dado dentro de caixas em outros eventos mas agora ela foi meio 7-1 aí, que ela colocou aqui como recarga e aí, meu irmão, só com a recarga pra você conseguir aqui o projeto futurista e o olho de gato lembrando que amanhã eu vou fazer essa recarga aqui no canal então amanhã tem sorteio é só você colar aqui que você vai participar desse sorteio amanhã, hein? valendo diamante para a Edel provavelmente uns 900 mil diamantes aí, ó não, não é 900 mil 900 a mil diamantes e aí com essas pedrinhas aqui, esse olho de gato você acaba trocando aqui o olho de gato por essas coisas todas olha só, você tem um projeto aí, Centro Académico Rebeldia você tem aí o projeto futurista você tem aí os bagulho aí da pedra de evolução e com isso você pode vir aqui na incubadora e trocar aí por esses pacotes aí, ó tá vendo? esses pacotes todos aí que você vai poder trocar tem umas skins maneiras até então isso tudo dá pra você conseguir aí no jogo agora, se você no evento passado do olho de gato conseguiu esse tokenzinho aqui também, ó você pode trocar ele para esses novos aqui da incubadora e o projeto futurista são essas escadas aqui, ó besta, titã e tudo mais e de acordo com o Free Fire News aqui também, ó amanhã vão ter quatro skins de graça aí sim, quatro skins de graça que no caso vai ser a skin aqui da incubadora M1014, cara então vai ser a armazinha M1014 e aí, como que vai ser esse bagulho? olha só, amanhã vai habilitar esse evento redenção aí então os 100 primeiros jogadores de cada equipe aí cavaleiros ou libertadores ganharão as quatro skins da incubadora aí M1014 permanente então, ó, infelizmente apenas alguma vez as pessoas vão ter o privilégio e tudo mais se você quer tentar ser um dos 100 primeiros a entrar nas equipes, fique atento no jogo dia 25 do 6 e aí, como funciona isso? ontem eu expliquei no vídeo como que vai funcionar vai vir um evento aqui na redenção onde você vai ter que escolher uma equipe e aí a equipe vai ser de cavaleiro ou desse malaco aqui entendeu? eu provavelmente vou escolher desse malaco aqui então, se você for um dos 100 primeiros a escolher aí você automaticamente já vai ganhar a skinzinha daquela lá agora, tem aquilo também, né, meu irmão? o macetezinho que eu falei pra vocês que eu vou explicar futuramente para escolher logo a equipe ganhadora, né? que é você esperar todo mundo escolher quando for no último dia você entrar com uma conta fake e ver quem tá ganhando e aí, depois disso, você vai lá e escolhe a tua conta principal entendeu? é o macetezinho que dá pra fazer também mas aí, é com você faz o download do TikTok o link tá aí no comentário fixado você pode ganhar dinheiro aí pra trocar por diamante e você também pode me ajudar a ter mais sorteios porque quanto mais dinheiro eu ganhar no TikTok, mais sorteio eu vou fazer então, se eu estiver ganhando muito dinheiro no TikTok provavelmente eu vou fazer dois sorteios por semana então, faz o download aqui embaixo no TikTok pra poder me ajudar, beleza? então, é isso, galera essas foram as atualizações de hoje não teve muita coisa no Free Fire mas, assim que tiver mais coisas eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? e lembrando que amanhã começa o evento Redenção então, não dá mole além do sorteio aí vai ter o evento Redenção também então, é isso, galera vamos dar like vamos se inscrever no canal mil likes é a nossa meta e até amanhã com mais um vídeo valeu, falou e tchau! tchau! tchau!